Ah, não custa que eu tenho certeza Na próxima à esquerda Novo cálculo da rota Entre na próxima à esquerda A gente precisa ficar ruim Ah, esse vídeo é velho, né? O rápido, né? O somado, né? Entre na próxima à esquerda Entre na próxima à esquerda Entre na próxima à esquerda Novo cálculo da rota Prepare-se para Passeio com uma curva acentuada À esquerda A 490 metros Ah, esse lado aqui é meio impressionante Olha esse panelão, hein? Aqui é Acho que é o ramor Esquisito também Aqui também é um monte de bolseira Aqui também é um monte de bolseira Entre na próxima curva Acentuada à esquerda Entre na próxima à direita Entre na próxima à direita Novo cálculo da rota Prepare-se para dobrar à esquerda a 840 metros Eita, as guerras mais que os caras de sacos E aí, bro? Vamos sair já, ficar frio De longe, né? De longe Belo horizonte Vai ficar em outro lugar, meu amigo Vai ficar em outro lugar Tem que bom pra gente fazer files e ficar em estaco Ele gosta Vai ficar em estaco Vai ficar em estaca É, eu gosto A gente só bota o meu...melzinho Bota só o meuzinho na bordela Rapaz, vai até o do cubo Não fala isso rapaz, o menino é de menor O menino sabe o que é isso O que eu quis viajar fala Alegre Alegre Deixa o menino chegar ali e tu vai É, esse menino não pode escutar daí. Aquele outro lá gosta. Não, não. Esse aí gosta aí, ó. É, você gosta? Esse aí gosta. Você gosta? Eu gosto. Ai, ai, ai. Nossa, isso é chegado, menino. É, isso é chegado. Nossa, isso é chegado. Olha lá. Olha aí. O menino é do Rolla? Não, olha ele. Olha ele. Eu sou da Rolla. É o cara? Não dá nada. Ai, ai. Esse rapaz aí, cara, ele ficou assim, bobo assim. Tu pode conversar com ele. Ele não falou uma coisa que preste. Não tem nada. Ele teve um acidente. Aí ele bateu a cabeça e não voltou mais 100% quando ele acordou do coma. É. Já voltou 100%. Olha aí, Marcão, ó. R$ 9,90 a parquinha. R$ 10,90, né? R$ 10,90, né? R$ 10,90, né? Aqui também tem uma panela grande aqui, ó. Se cair dentro da linha merda, garra. Calma, calma, calma. Quer chegar também? Um... Não dá para. Não dá para. Aqui ele tá baixo aqui ó, porque aqui passa a tripulação, Marcão, aqui embaixo aqui ó E essa tripulação tá com problema, por isso que ela tá baixando Os bombeiros vieram pra cá antes de ficar pronto ó Porque não dava mais pra ele ficar lá, porque tava caindo tudo lá E tava baixando onde ele estava, tava afundando assim ó Por causa da tripulação que veio lá de cima Antigamente era, como era fácil de ir de boi e a rodovia sempre desistia Eles fizeram o túnel por baixo pra passar o boi Entendê? Pra quê? Pra não ficar passando por cima da rodovia Então antigamente eles fazia aqueles túneis ali, preparava, botava, fazia as coisas Na próxima curva, acentuada à esquerda Acho que coisa da... Acho mais antigo né Tinha a séia boa né A serviço era ruim Entre na próxima à direita A direita amiga, não dá mais pra entrar na tampa Vai, direita da tampa Agora não dá mais Prepare-se para dobrar à esquerda a 830 metros Vai mudar mais pra fazer o retorno lá em casa, será? É Mas as voazinhas todas elas aparecem aqui ó Aparece essa daqui Olha essa Vai ter mais duas ainda aqui Só não tem sequência né Só não tem sequência Só não tem sequência Ela é morta mesmo Tem que ver Vai pular Passar devagar e secote o pneu e estoura o amortecedor Claro, eu passo devagar E olha Não segurei lá porque o cara lá de trás não... A esquerda a 300 metros Estava colado Estava colado Estava colado A parte a gente vai colar no carro, né? Ah, viste Eu fiquei liguei aqui dentro Relaxei esse papelzinho aqui Relaxei Achei O que é? Eu vou botar o transporte aqui que é Achei É O que é? O que é? Esse moné escorrega O meu cabelo Ele escorrega Meu cabelo Ele não fica quieto Qual? Meu boné Esse boné Ele não fica Quer a câmera atesa? Tem que cortar os madeiros e tal Não Não Vamos lá atrás, Marcos Mas agora cortamos uma vez, Marcos? Não Não é? Pode ser Está sendo mais aqui É por isso que você vai vir Oh Oh Está permaçada, Marcos Nossa, dá uma trava, volta no carro. Eu vou dar muita conversa com a Marisa, porque se eu não obteria ficar conversando. Perdição.